Seu coração tá louco de mim Se ele falou, eu tô fazendo falta Ele falou também, sem nem estar difícil As leitadas e os amigos não estão ajudando Seu coração gritou por mim A última moda, certa vida, que eu te envenenou Na pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei, é difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal bocados Sofri, chorei e largado E não te esqueci, não, não, não Eu também passei Desde ninguém pegou a sua hora de orar E vem sentar quase da hora E cantar, acordar, chorando E troca a barata Seu coração gritou por mim A última moda, certa vida, que eu te envenenou Já a pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei, tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal bocados Sofri, chorei e largado E não te esqueci, não, não, não Eu também passei Desde ninguém pegou a sua hora de orar E vem sentar quase da hora E cantar, acordar, chorando Querer e não me amada É que eu também passei Por esses mal bocados Sofri, chorei e largado E não te esqueci, não, não Eu também passei Desde ninguém pegou a sua hora E vem sentar quase da hora E cantar, acordar, chorando Querer e não me amada Chorando, querendo Nunca vai